Música Vamos simbó, que a festa tá esperando Eu, eu e o sertão Tu, tua emoção Nós, nós e o São João Mas, não pode não Não, mas ligeiro não pode Que o vento sacode E atingimos a velocidade ideal Se estoura o mais nossa jega A bichinha escorrega E a légua manda tudo pro matagal Calma, que a nossa labrenta Jumenta porreta Já é espoleta demais São João, o carneirinho Quer mais devagarinho, de manse Nós vamos chegar em paz Na festa 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 na fé 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 na festa 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 na fé 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 na festa Fé na festa Fé na fé Fé na fé Festa na fé 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 na fé Festa, festa, festa na festa Fé, fé na festa Festa, festa na festa Fé, fé na festa Festa, festa na festa Fé, fé na festa Festa, festa na festa Fé, fé na festa